Calma! Calma, Feijo! Pelo amor de Deus! O que que houve? Você repicou o cabelo, bicha! Que isso? Cabelo? O que que houve com o meu cabelo, gente? O meu cabelo tá... Viado! Eu tô a cara da Tina Turner, gente! Eu não sei o que aconteceu, não. Eu fiquei muito louca ontem. Eu não sei. Isso aqui tá igual aquele... Se beber, não casa. Eu não sei. Não, não, não. Porque no Se Bebê Num Case tinha um tigre dentro. Vai me dizer aqui? Você tava fugindo de um tigre? Não. Uma coisa muito pior... Ai, meu Deus! Eu acordei com uma monstruosidade do meu lado. Fede! Sai, monstra! Sai, monstra! Calma, calma! Calma! Calma, Fede! Calma! Por favor! Calma, calma! Calma, Tiffany! Calma! Calma, calma! 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 É Susan! Calma! Meu Deus! Ô, ô, gente, para de gritar porque minha cabeça tá doendo. Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado. Eu tô me sentindo... Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado. Eu tô me sentindo a Cristiane F. Drogada e prostituída. E pegadora de rocha. Eu tô me sentindo. Meu Deus...